Bom, para os coleguinhas que estão perdendo, bem-vindos ao Telecurso 2000 de Cerâmica. O que a gente vai fazer hoje é a queimomada, que o ceramista Maneno, do Peru, ele ensinou para o Claudio, aqui na Tele Livre, ele deu um workshop, e daí a gente tentou refazer a técnica dele. Bom, como é que ele funciona? A gente pega a peça que já foi queimada, e depois que ela foi queimada, a gente põe ela para o mar. Como é que funciona isso? A gente faz o forno, que nem a queima tradicional, só que em vez de fogo a gente só faz a parte do esfumaçado. A gente põe bastante folha de eucalipto embaixo, e depois da folha de eucalipto a gente queima ela, a gente põe fogo, mas de um jeito que não pegue o fogo na peça. O fogo queima o eucalipto, o eucalipto só faz a fumaça subir. Bom, vou te mostrar aqui como é que monta, então. Basicamente, como é que funciona? A gente encheu tudo isso daqui com folha de eucalipto, e compactou bem para o ar não entrar. Assim, ele vai pegando fogos aos pouquinhos. A fumaça vai subindo e não pega fogo na peça. A gente botou, pisou um pouco em cima, amassou. Depois que a gente fez isso, a gente botou aqui uma grade, fora ébora, a gente botou uma cerquinha, e depois que a gente botou uma cerquinha, e a copô a gente botou as peças em cima. A gente acendeu, ele completou com o tijolo, botou a tampa, para não estar quente ainda. Depois que a gente fez isso, a gente botou fogo. Isso aqui vai ficar queimando praticamente o dia inteiro. A gente está abrindo de pó, duas ou duas horas mais ou menos, para ver o quanto ele ficou carbonizado. Isso aqui não é nem uma receita de bolo, então o tempo é whatever, assim, é o que for. Então, até vou mostrar como é que está ficando. Aqui. Ó. As peças estão queimando e elas vão carbonizando aos pouquinhos. A face que está virada para baixo, ela vai carbonizando. Deixa eu ver se... Au. Tá. Então, como é que funciona? A gente põe todas as peças, e conforme o tempo vai passando e for carbonizando a peça, não é carbonizando, vai ficando preta a peça, a gente vai virando ela. Então, é tipo, o dia inteiro aqui, praticamente só virando, até ficar todo o efeito preto. A parte que a gente pintou com engobi de areia, a parte que a gente pintou com engobi de areia, ela vai ficar a cor da argila mesmo. Bom, só para concluir, assim, a gente deixou as peças rumando a noite inteira, elas estão lá. Então, por isso, eu não tenho elas aqui para mostrar para vocês. Então, como eu não tenho nada aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou botar as fotos do Maneno, que foi quem ensinou a técnica para o Claudio, e que, consequentemente, nos ensinou. Vai estar bem melhor até para ver. As peças que a gente queimou, elas eram mais peças de teste, a gente não chegou a burnir elas, então não ficou um resultado com brilho, assim. Essa queimomada, ela dá uma aparência bem tradicional, ela deixa preta a peça, e como a gente não burniu, ela não ficou tão bonita, ela vai ficar uma coisa mais fosca, não sei se dá para ver essa pecinha aqui. Então, eu vou botar o resultado do Maneno, que é o que vai ficar melhor. Como esse vídeo é mais para ensinar como é queima e como é montagem do forno, eu acho que vai ser bem mais didático.